E aí Androides, eu já compro coisa da China há mais de 5 anos e nesse vídeo eu vou mostrar como comprar no site tomtop.com Qual a melhor forma de pagamento, qual o frete mais barato, qual a forma de envio mais rápida, como que você faz para pagar menos impostos E todas as outras dúvidas que você tiver, eu acredito que vão ser respondidas nesse vídeo. Segue aí! Beleza galera, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o site tomtop.com através do link que está aqui na descrição Que é o nosso link de afiliado, ou seja, que vai mostrar para eles que você está indo no site deles através do nosso link Isso vai estar ajudando o canal, o site, a gente já está crescendo com eles, com essa parceria Bom, aqui no site eu gosto dele em inglês, mas você pode escolher em português Aqui em cima você pode escolher o país que você vai mandar, o nosso já está aqui no Brasil O que isso faz? Isso faz com que o frete já seja calculado, já mostra se está disponido ou não Mostra de onde o produto vai ser enviado, isso é uma coisa interessante E aqui os valores, eu gosto de deixar em dólar, isso é uma dica minha, por quê? Porque aí você tem como comparar com outros sites com base no dólar, não com base no real Porque o real é baseado no dólar Então eu sugiro que vocês olhem sempre por dólares, legal? Claro, você, ah Pedro, mas eu já quero fazer a conta já em reais Então você vem aqui, caso você, ah Pedro, eu já quero fazer em reais Então você vem aqui, BRL, Brasil, deixa em reais Eu vou fazer em dólar, porque a minha base de cálculo é melhor em dólar Eu consigo ter um preço melhor, eu consigo calcular melhor os valores em dólar, porque aí eu comparo com outros sites E a TomTop tem realmente preços muito bons, não é puxando sardinha e tal, mas é verdade Ela tem ofertas boas, preços bons, promoções excelentes, frete grátis, cupons Poxa, TomTop tá chegando aí pra concorrer com certeza com as grandes empresas, com os grandes sites Então beleza, chegou aqui nessa tela aqui de cima nós já temos algumas ofertas de smartphones Algumas ofertas de iluminação Bom, aqui você tem as primeiras ofertas Aqui do lado, claro, as categorias, tudo em português já E aqui em cima que eu acho uma coisa legal Além das ofertas aqui, na barra lateral e tal Aqui em cima eu acho uma coisa legal Por que eu gosto de deixar em inglês o site? Porque algumas coisas aqui não são traduzidas corretamente Ou nem tem tradução pra gente Nova chegada, fica estranho, vou deixar em inglês Então aqui são os lançamentos Coisas que chegaram agora na TomTop, tá? Então aqui nós temos as coisas novas que eles têm E muita coisa legal Eu recomendo fortemente que você compre, por exemplo, o joystick O joystick eu acho uma coisa bacana, que é caro aqui Por exemplo, um desse aqui deve estar uns 200 reais E aqui ele tá dando 21 dólares Aqui, ó, são os top vendas São os que são os mais vendidos até agora, né? Muitos acessórios pra carro Isso aqui eu acho legal também Uma bota pra... uma bota, uma capa pra calça Pra você que vai dar um mato Cartão de memória, coisa legal Óculos virtual Isso aqui se você não experimentou ainda Eu acho uma coisa bacana Eu sei muito, tem esse daqui, é um modelo simples, tá? Não precisa ser nada muito caro Esse daqui tá um preço bom E o legal é que ele vem com esse joystick Isso eu acho interessantíssimo Porque você tem como jogar alguns jogos Que nós já fizemos um vídeo sobre os melhores jogos pra álcool virtual E a maioria precisa de um joystick Então aqui, ó, pré-venda Esse também é uma coisa legal Porque mostra os que vão ser vendidos ainda, né? Então você pode, muitas vezes, comprar com desconto E essa aqui é uma categoria que eu gosto bastante Que vai economizar um pouquinho aí Que é o frete grátis Então tudo que tá aqui dentro tem frete grátis Ou seja, você não vai pagar o frete Não vai ser o frete express, eu vou falar disso ainda Mas vai ser o frete normal, rastreado, de graça Então, isso aqui eu acho uma coisa legal Não comprei ainda Talvez eu compre depois Fita de LED Essa câmera esportiva, eu tenho uma já Essa daqui Também comprei na China Relógio Vamos lá Caneta espiã Smartphone Óculos de novo Drone E aqui tem muitas páginas Eu naveguei hoje até a página 11 Escolhendo os produtos que eu iria comprar nessa remessa E, ó, o smartphone, o Verne, a Polo Light Que nós já compramos Isso aqui é uma coisa que eu vou comprar Eu vou comprar porque eu achei muito interessante Eu achei curioso e legal Achei legal Poxa, é uma câmera Claro, ele fala que é em HD Isso daí nós vamos testar quando ela chegar Mas ela é um pay drive Acho que disfarce melhor que esse aí Deve ter Mas esse é um disfarce muito bom Para uma câmera escondida Tem várias cores aqui Eu vou pegar preto mesmo Vamos voltar aqui Então, tudo que está aqui dentro tem frete grátis Você pode escolher qualquer produto Que vai ter frete grátis E aqui tem uma promoção relâmpago Que eu também acho legal Porque aqui você encontra bastante oferta Você deve estar sempre de olho Sempre acessar essa área Que não é uma área que tem muitas páginas São poucas páginas Mas tem sempre ofertas boas e baratas Olha esse relógio pela metade do preço Esse mini drone que eu acho muito massa também Metade do preço Olha o tamanho dele E aí está vendo Só tem duas páginas Que são realmente ofertas Que vão e vêm E vão e vêm E aqui liberação Esse liberação É como se fosse limpa de estoque Tem preços tão bons Quanto o promoção relâmpago E alguns tem frete grátis Porque eles estão lá na categoria do frete grátis Elas são interligadas E aqui é a limpeza É o que está mais barato do barato mesmo E é uma coisa legal também Tem muitas páginas Vale a pena você vir para cá Bom, então vamos aqui no meu carrinho Para ver as coisas que eu peguei Peguei aquela câmera espiã Que é um pendrive Estou pegando esse Ncast M2 aqui Que é cópia do Chromecast Vamos dizer assim Que ele emula o Android na sua Na TV através do HDMI Isso eu acho legal Para quem não tem Smart TV Eu tenho Mas eu quero testar ele Então eu estou pegando Porque é muito barato R$33,00 por chão Se você for comparar aí Com o Chromecast Eu sei que é outro aparelho Sei que é outro produto Outra qualidade Mas mesmo assim Esse daqui Pelo que eu já vi Ele promete ser muito bom E eu vou fazer os testes com ele Bom, eu também peguei Esse IPH9055 Que eu achei Uma ideia muito boa Da IPH9055 Que faz sempre George Tick aí Eu tenho esse daqui Que eu conheci Eu vou revir ele agora É IPH9055 E já teve um review dele Está aí no link Se você quiser saber mais E o que eu acho legal Desse IPH9055 Que eu já estava De olho nele É o seguinte É do smartphone E aqui ó O smartphone vai no meio Olha só O smartphone vai no meio Então Isso muda A sua forma de interagir Com o jogo Porque você vai ter O George Tick na mão E eu nunca tive Aqueles videogames Da Nintendo Que são mais ou menos Isso aqui O George Tick do lado E tal Mas eu acho uma coisa legal E claro No Android você pode Pôr praticamente O jogo que você quiser Muitos jogos tem Para PC E tem para Android Então eu vou pegar ele Então que vem mais Eu vou pegar esse adaptador De mini USB Para USB 3.0 No caso 3.1 Dessa marca aqui DoDocall Por que isso? Porque o meu carregador Do carro Ele é USB Ele é mini USB Por causa do meu antigo celular Como eu estou com o Zenfone 3 Que quebrou Que eu fiz um vídeo Sobre isso também Apesar de não ser Tão necessário Porque a bateria dele Dura muito Mas eu vou pegar Só a bateria ali Por precaução E está baratinho também R$10 E vou pegar Um cartão de memória De 16GB Estou pegando esse cartão Aqui classe 10 Não está o melhor preço Mas é porque eu tenho Um cupom aqui Eu preciso preencher Esse cupom Com o máximo Que eu puder Então eu vou pegar Esse cartão Eu vou colocar em uma câmera Wifi que eu tenho Que eu também fiz um vídeo dela Está aí É uma câmera Dome Muito legal também Bom, beleza Então vamos lá Para o meu carrinho Vamos falar sobre comprar Beleza Estou aqui no meu check out Então aqui eu tenho Os produtos Aqui do lado esquerdo Os valores dele Tanto as ofertas Quando estava antes E você pode pesquisar Em outros sites E aqui do lado O valor total A quantidade de cada um Aqui do lado O valor total A quantidade de cada um Beleza Aqui eu posso usar Algum cupom Que eu tenha Caso eu tenha Alguma oferta E aqui eles estão me dando Um brinde De 204 reais Para eu gastar Aqui no site dele Então eu vou aplicar Esse cupom Nesses produtos aqui Que eu estou comprando Mas eu vou avançar Aqui para o check out Aqui no check out Eu vou fazer Tudo isso Chegou aqui meu check out Eu vou A primeira coisa É colocar o meu endereço Corretamente Isso é muito importante Então eu vou aqui editar Então está aqui Meu nome Meu segundo nome O país Aqui está o meu endereço Está tampado aí Mas o endereço é Rua ou avenida O nome completo O número da sua residência E o bairro Se tiver complemento Você coloca depois do número Então vai ser Rua, o endereço completo O número O complemento Bloco, apartamento Casa 1, 2 ou 3 E depois o bairro Embaixo você tem Cidade Estado O CEP Que é muito importante Você tem que pôr o CEP Corretamente E aqui o número Do seu celular Você deve pôr também Porque se for tributado Os correios vão te ligar Então beleza O meu já está certo Eu não vou salvar E aqui ele dá Algumas dicas Talvez precisar De pagar imposto Quando você selecionar Método de transporte rápido Entrega rápida Ou transporte prioritário Essa declaração É apenas para armazenar China O tempo mencionado abaixo Não incluindo o tempo De processamento do pedido Pelo nosso armazen Só é o tempo de envio Pelos correios Ou seja A estimativa aqui Correio registrado De 7 a 20 dias úteis Sem contar o tempo Que eles vão levar Para recolher Todos os produtos E colocar numa caixa de mandato Beleza galera Acontece o seguinte Eu tive que voltar aqui Para o dólar Porque o valor Que estava dando Nos produtos Era menor Do valor do cupom Que eu tinha Então eu peguei Esse soft corner É um promotor de quina Para criança Porque o valor Estava dando menor Do que o cupom Que eu tinha E eu voltei para o dólar Porque eu vou pagar Por Paypal E eu tenho dólares lá Então eu vou pagar Por ele E eu tenho que utilizar A moeda que está no Paypal Isso é uma coisa legal também Então aqui Se caso você vá Comprar pelo nosso link De indicação Você usa ele aqui E aplica No caso aqui Eu tenho um cupom Que a Tomtop nos deu E eu vou aplicar ele Beleza Apliquei Está aqui Então ficou menos 60 dólares E eu tenho que pagar 69 centavos de dólar Beleza Frete grátis Conferido Endereço conferido E aqui é a forma de pagamento Isso aqui é uma coisa legal Eu uso o Paypal Por que? O Paypal Ele é um intermediário Como se fosse o mercado pago É como se fosse também O PagSeguro Então ele faz Essa intermediação O que é legal dele É que se você tiver Algum problema Com a sua compra Você pode abrir Uma disputa nele Isso não vai acontecer É difícil Eu nunca tive que fazer isso Mas é uma certa segurança Eles tem suporte brasileiro 24 horas Você cadastra O seu cartão de crédito Lá E você paga por ele Por que a empresa faz isso? Por que a Tomtop E outros sites fazem isso? Porque o Paypal É uma forma segura De você comprar Caso você não queira Fazer o Paypal Você tem que ter uma conta lá Fazer um cadastro Adicionar o seu cartão de crédito E tal Você pode vir E já selecionar diretamente O cartão de crédito O importante aqui O endereço do cartão Da pessoa que você for usar Se for seu E for o mesmo endereço Ok Se não Você deve mudar o endereço aqui E adicionar o endereço De faturamento Ou seja Para onde a fatura Daquele cartão vai Isso ajuda a aprovar A compra Para mostrar Que você é o dono Lembrando que tem que ser Um cartão de crédito Internacional Tá bom? JCB Alguma empresa Deve ser tipo O Paypal Webmoney Eu já conheço Essa aqui Eu não conheço Mas deve ser Praticamente a mesma coisa Outra empresa também E aqui Boleto Posso pagar pelo boleto? Pode É seguro? É É a mesma coisa De uma empresa aqui Galera Vem o código de barra Você paga O código de barra É validado Para eles Em até dois dias úteis E você tem a sua compra Aprovada Ok? Ah, eu tive um problema E tal Olha, eu nunca vi Ninguém falar Que teve problema Com o boleto Se você tiver Você abre um chamado Aqui na Tonto Op Um ticket Eu vou fazer por Paypal Tá bom? Então Tá aqui E aqui Ele fala Coloque seu pedido aqui Porque tá em português Mas é para pagar Tá bom? Você apertar aqui Para pagar Vamos pagar Ó, já me mandou Para o site do Paypal Beleza Então aqui ó Eu tenho Quatro dólares Lá no meu Paypal Então aqui Tá mostrando tudo Que eu vou comprar lá E se caso eu tivesse O meu cartão de crédito Ele iria mostrar aqui Para mim O meu cartão de crédito Caso eu tivesse Um saldo no Paypal E ainda passasse Faltasse Ele iria cobrar Do meu cartão de crédito Então você pode usar Duas formas de pagamento Utilizando o Paypal Tanto o saldo Caso você tenha lá E o cartão de crédito Beleza? Pagar agora Beleza Esse aqui é o número Da nossa ordem Vamos clicar nela aqui Então aqui ó Esse aqui eu estou No meu cadastro Aqui, tá bom? Então aqui eu tenho O número da ordem E o status O status é Pagamento confirmado Aqui o endereço Para onde vai ser mandado O tipo de envio E aqui em cima Aqui ó No track number Ele vai aparecer O código de rastreio Assim que eles postarem Método de pagamento Tudo que eu comprei E é isso aí Assim que eles adicionarem O código de rastreio Você pode olhar No site do Forreiro Às vezes demora Alguns dias Para aparecer Para que eles venham Processar tudo Ok? Aqui tem a sua mensagem Você não Deixou nenhuma mensagem Não tinha um campo Lá que tinha que ter preenchido Eu não preenchi Que beleza Aqui tem a sua mensagem É utilizado Para você pedir algo Por exemplo Envie para mim Uma embalagem vermelha Não é certeza Que eles vão fazer isso Mas você pode pedir Outra coisa que Você pode pedir Para que eles declarem Um valor menor Ó Tudo que eu adquiri Está dando 60 dólares Eu poderia pedir Para que eles Colocassem 40 dólares O problema é Que se você pedir Para eles declararem Um valor menor Chegar aqui For taxado E eles desconfiarem Que está muito baixo Do valor real Você vai pagar Uma multa salgada Vou falar mais disso Em outro vídeo Eu recomendo Que você compre O valor do produto mesmo Estere chegar aqui Se não for taxado Parabéns Se for taxado Pague a taxa Beleza? É isso aí Fizemos a nossa compra Bom, Eduardo Isso foi isso É um processo Rápido Simples Acho que a única chance Que você vai perder Mais tempo É comparando preço Você deve comparar Porque assim como Aqui no Brasil Qualquer outro lugar Do mundo As ofertas Ocorrem mesmo Eu já comprei Muita coisa na China Peguei Alguma coisa aqui Comprei Câmera Dome Essa câmera IP Ela gira aqui E tal Tem um vídeo Não dessa Mas de outra Aqui no canal Já comprei Essa câmera De ação Da Xiaomi Eu comprei O IP Que tá aqui Mais fácil Pegar Comprei Uma outra câmera Da Xiaomi Que tá posicionada Comprei a Mi Band Então eu coloquei ela Pra carregar E perdi E não sei cadê Tem que procurar Comprei Comprei o óculos Esse óculos aqui De realidade virtual Que é bem simples Comprei lanterna Que essa aqui Que é uma lanterna De policial Que é a bateria Que ela é a pilha É uma pilha diferente Ela vende aqui Mas é uma pilha diferente Essa pilha aqui É maior Vende aqui Vende aqui Vende também O adaptador Eu pra você não Ter que usar Essa pilha Mas desde quando Eu comprei Fazer uns 3 anos A pilha nunca acabou Claro que eu não uso Direto Mas a pilha Tá aqui até hoje E eu ainda tenho Outra reserva Galera Tem muito mais coisa Coisas que eu já comprei Já vendi Coisas que eu desfiz Porque não tive mais utilidade Coisas que estão aqui Na minha casa Posicionadas Então recomendo Que você compre Da China Se você tiver Alguma outra dúvida Sobre a Pantopo Sobre outro site Deixe aqui na descrição Eu vou ter o prazer De responder A todos vocês Deixe o seu curtir Compartilha com aquele Seu amigo Que ainda não compra Da China Eu sou Pedro Armindo Esse é o canal Eu sou Android Do site Eu sou Android.com